Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver, só rir pra mim não chorar Você foi longe, me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velame e a macambira Quem é você pra derramar meu musa? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa o asvaldo na madeira Por sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os bebos do meu velho vassoural Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver, só rir pra mim não chorar Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velame e a macambira Quem é você pra derramar meu usa? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa o asvaldo na madeira Por sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os bebos do meu velho vassoural Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa o asvaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os bebos do meu velho vassoural Música 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 Música